Fala galera, quinto dia de gravação na casa do Winduim, aliás, se vocês perceberem, estão vendo aqui até as datas que eu estou fazendo a gravação e, essa obviamente foi o save de ontem, então nesse quinto dia de gravação é o dia 16 de novembro, não o dia que está sendo exibido o vídeo, óbvio, claro, né mas, vamos lá, só para vocês terem ideia, esse vídeo é o número 35, a gente está com 7 horas e meia de jogo, e eu não sei quantos vídeos ainda faltam mas eu achei que ia ser menos do que realmente está sendo, né, vamos ver, né, esses jogos, porque jogo em geral eu gosto de explorar bastante, né, então acaba que comigo nada é tão rápido quanto eu fiz ui, que legal o marrentinho a gente está merecendo o máximo é, agora vai tentar o marrentinho mais betty, você tem que encontrar mais betty voce da-rejada, curtir a-rejada não, vai ficar com defeito é uma coisa aqui acho que é tipo uma região nova É, aqui tem uns três corpinhos de bobeira aqui, que é mais ou menos o que a gente precisa pra completar as quests de maquiar, claro. Esse negócio de pagar. Pagar não comigo não. Nem tem dinheiro de uma pobreza. E olha que engraçado que é uma cidade subterrânea dentro. Cara, muito maneiro o visual desse jogo, cara. E ali ele tem vontade. Só que ele me viu. Viu. Ele precisou, né? Certo. Eita, a crise, a crise. Tem, tem, tem de fingir mais em. Não sei se que ele vai ter muito tempo. Embrace the man. A gente vai. A gente vai. Ok. 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 O que é isso? Fique no pano! Estou acontecendo direto. Fui e até mais! Será que você está fixando essa coisa? Fique no pano! Você está fucking lyingo? Nossa! Minha vida! Ih, o cara tinha uma bíbliazinha! Nossa, minha munição é tão lixa! Que grossa! O que? Caraca, mudou totalmente as minhas paradinhas. O que? 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 Vamos aproveitar e rascar agora feliz e contente. Pô, legal que é uma munição que eu tenho no máximo. Muito bom! Tomei de detonar. Tomei de detonar. Tomei nada para o que? Tô olhando aqui de bobeira. Agora, essa câmera é minha amiguinha. Cara, essa câmera vai me ajudar. Vamos lá ainda. Vamos lá. Hora do Havete. Sizznando minha amiguinha. Sizznando minha amiguinha. Veja sua. Veja sua. Você vai dar uma sanção boba? Segue. Como você skal quebra da as outras mãos? Crija, Crija. O que é isso? 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 Olha que legal! é filmar de bobeira, cara meio psicótica, mata e ainda filma que coisa, tem que usar aqui um pouquinho da cola esplica tem um palhaço ai tá bom né, boa hora boa história depois dessa história de repente Andrew Ryan nos deixou descansando, confusados e soltos entre a caixão do passado mas Sofia Lamb nos mostra que não somos soltos estamos juntos, como uma família então quando você vê um homem levado a seus dedos, reconheça que ele é seu irmão e o ele então Sofia Lamb nos ensina, o que é comum é bom, o que é irreducible é certo ela nos guia para o indivícioso along a river de Adel a filha daquita Eleanor vai ser nosso vessel em ela, nós vamos ser reborn o que está aqui? o que está aqui? é uma boa munição é uma boa munição isso aqui que é sem put é um negócio de rádio pirata de evangelho é uma tristeza né que está dando interferência no som da gente tem que ir por aqui né a gente continua então no próximo vídeo das aventuras de Slot em Bioshock 2 até a próxima a próxima